Bom, amigos, o seguinte, além de perturbar no video show de segunda a sexta-feira, eu agora aderi ao Twitter. Demorei a me render porque eu não entendi direito, achei meio confuso, ainda estou aprendendo o negócio do RT, Direct Man, eu estou meio confuso ainda, mas o meu Twitter é André Marques, tudo mais, eu estou no André Marques, 79, que é o ano que eu nasci, né? Então você pode me seguir, Fiorello também entrou, esse aqui é Fiorello, Luiz também, Giovanna também, estamos fazendo campanha para a Aninha Portada entrar também. E agora eu vou postar os endereços oficiais da galera aqui do video show. O meu é Luigi Baricelli, quer dizer, tudo juntinho, aí você fala, isso é Twitter, como é que é o negócio? É www.twitter.com.br Luigi Baricelli, é assim. Quatro minúscula, não é isso? O seu? É, tudo com minúscula, e o seu? O meu é G, Tominaga, G, E, Tominaga, só isso. Tudo com letra minúscula também. Bom, o meu verdadeiro, gente, é Fi, F maiúsculo, Matês, M maiúsculo com dois T's H, vocês já sabem, né? Porque tem um perfil falso que é Fiorello Matês com T, só que não sou eu, gente. Pode seguir a gente lá que a gente conta tudo o que está acontecendo, as bagunças todas, pode participar que eu fico amado. Entendo que é bem, dá para responder todo mundo por um, assim, qualquer pergunta que é confuso, né? Mas pode participar que realmente é o meu mesmo, estou lá. E além do programa ao vivo, no site do Video Show, tem o Twitter do Video Show também. Estou tweetando agora um post sobre os twitters originais dos nossos apresentadores e do Video Show. Então, entra aí. Beijo. Beijo, tweeteiros. Beijo, tchau. Tchau.